Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, quem nos acompanha, declaro aberta a nossa nona reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e coloco já na primeira hora do dia a votação da ata da oitava reunião ordinária. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Passamos diretamente a ordem do dia, ouvindo de primeira mão o deputado estadual Roberto, repórter Sérgio Guimarães, que relata o PL 0031 de 2023, na autoria do deputado Carlos Humberto, que se encontra apensado ao PL 0046 de 2023. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, presidente, bom dia a todos, bom dia a todos que nos assistem. Bom, vamos lá. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos responsáveis por estabelecimentos de atendimento veterinário que constarem indícios de maus tratos aos animais atendidos em comunicar o fato de imediato à polícia civil. Autor é o nosso colega deputado Carlos Humberto. Projeto bastante interessante. E aí depois também veio outro projeto do Sargento Lima, que acabou sendo apensado, que diz basicamente a mesma coisa. Então eu vou ler o relatório rapidamente aqui. Cuida-se do projeto de lei nº 0031, barra 2023, de autoria do deputado Carlos Humberto, e do projeto de lei nº 0046, 2023, de autoria do deputado Sargento Lima, os quais o teor do parágrafo único do artigo 216 do Regimento Interno tramitam conjuntamente, apensados conforme despacho, aposto pela primeira secretaria da mesa por tratarem de temas análogos. Então vamos lá direto ao voto, gente. Preliminarmente, anoto que por força do exposto nos artigos 144 e 209 do Regimento Interno desta Casa, cumpre a esta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público analisar as proposições sobre o prisma do interesse público, quanto aos temas, aos campos temáticos ou áreas de atividade aludidos no artigo 80 do mesmo Estatuto Interno. Da análise cabível no âmbito desta comissão, observa-se nos autos que a medida visada pelo projeto de lei sob exame é oportuna e conveniente, tendo em vista que visa instituir o dever de os responsáveis por estabelecimentos de atendimento veterinário, tais como pet shops, clínicas, hospitais veterinários e congêneres ao constatar indícios de maus tratos aos animais atendidos comunicarem de fato imediatamente à Delegacia de Polícia Civil via boletim de ocorrência. Nesse contexto, julgo que a proposição legislativa em referência tem relevância social e, sendo assim, vislumbro presente na proposta o interesse público, razão pela qual concluo que merece ser acatada neste Parlamento. No que concerne ao projeto de lei 0046-2023, entendo que deva ser rejeitado, em razão de seu escopo estar abarcado pela proposição mais antiga, a qual ainda foi alvo de emenda substitutiva global aprovada na CCJ, cujo objetivo foi a correção de impropriedades existentes no texto originário. Ante o exposto no âmbito deste colegiado, reitero o mérito e o interesse da coletividade inerentes à norma material almejada e com fundamento nos artigos 144 e 209 do Rialesc. Voto no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos pela aprovação do projeto de lei 0031-2023 na forma de emenda substitutiva global, aprovada na CCJ, considerando prejudicado o projeto de lei 0046-2023, propugnando pelo arquivamento deste último, senhor presidente. Em discussão, o voto do deputado repórter Sérgio Guimarães é o PL 31.2023, anexado a 46 de 2023. O voto é pela aprovação da matéria, com rejeição ao PL 46.2023, por ser o mais antigo. Aliás, por ser o mais jovem, o voto é pela aprovação da matéria. Em discussão? Não vendo o que eu quero discutir? Em votação? Não vendo votos contrários? Aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Encerrou? Então, apresento rapidamente as vossas Excelências o projeto de lei, a Relatoria ao PL 042-2023, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre a organização de serventias extrajudiciais imobiliárias com atuação no território nos municípios de Penha e Balneário Pissarras. Senhores deputados, considerando a abertura da comarca de Penha, se obrigou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina a estabelecer uma serventia na respectiva comarca. Razão pela qual os imóveis com cadastro no município de Balneário Pissarras passarão então a ter cadastro único no município de Penha. É uma matéria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, competência pré-estabelecida, sem nenhuma despesa para o Estado, razão pela qual não encontrei óbvios. O voto é pela aprovação da matéria. Em discussão? Não vendo o que eu queira discutir? Em votação? Aprovado. Não tendo mais votos em pauta, concedo a palavra à deputada Luciane Carminati. Então, presidente, em minhas mãos o projeto de lei 289 de 2023 é de autoria do deputado Júlio Garcia, que concede título de cidadã catarinense para Luciane Bissognin Sereta. Bem, essa matéria, ela foi lida no expediente do dia 8 de agosto deste ano, aprovada por unanimidade na CCJ. Na sequência, foi encaminhada a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, ao qual eu fui designada como relatora. Com relação aos aspectos legais, nós observamos que deve ser respeitada a lei estadual, desde 6.721 de 2015, onde o artigo 4º desta lei prevê que a proposição que busca homenagear pessoas deve estar subscrita por 10 parlamentares e apresentar um currículo VIT, além de estar instruída com os seguintes documentos, vários documentos pessoais que não vêm ao caso. Mas eu quero aqui destacar os nobres colegas deputados, por que que Luciane Sereta merece este título? Porque ela é nascida no município de Faxinal do Soturno, Rio Grande do Sul. Ela fez sua carreira profissional na área da saúde, antes de se tornar uma expoente do ensino superior catarinense. graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado na própria Unesc, local em que atua como docente. Tem experiência na área da saúde coletiva, com ênfase em saúde pública e educação na saúde. Há quase 30 anos, iniciou sua trajetória também na atividade acadêmica, quando ingressou na FUCRI, Fundação Educacional de Criciúma, embrião do que seria futuramente a nossa Unesc. Atuou como professora, coordenadora de curso, diretora de unidade acadêmica e pró-reitora, antes de ser reitora desta instituição universitária. Além da função de reitora da Unesc, é pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, mestrado profissional da Unesc. Luciane assumiu em dezembro de 2022, portanto no ano passado, a presidência da ACAF. Então, diante dessa trajetória da enfermeira, da professora e liderança em diversas atividades que exerceu e exerce, ela, com certeza, é meritória deste título. O meu parecer é favorável. Em discussão, queria aproveitar só para registrar a minha convivência com a professora Luciane Bozigonim Sereta. Ela, que é um dos maiores quadros da educação no Estado de Santa Catarina, uma pessoa com uma capacidade de comunicação extraordinária, embora tendo vindo da sua formação acadêmica como enfermeira, ela possui o dom da comunicação acima da média. E esse dom da comunicação, esse aperfeiçoamento, esse conhecimento, não veio só da atividade como enfermeira, que ela sempre exerceu muito bem, mas uma carreira extraordinária também no serviço público catarinense, secretária municipal de saúde de Iporã do Oeste, coordenadora do serviço de informagem do Hospital Nossa Senhora dos Mercês de Iporã, é professora titular do curso de enfermagem da Unisul, secretária municipal de saúde de Criciúma, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Criciúma, coordenadora do programa de saúde da família, secretária adjunta de saúde também de Criciúma, gerente de serviço da saúde, coordenadora de serviços de enfermagem, coordenadora do curso de pós-graduação e pesquisa de extensão, concursada da universidade, enfim, reitora da Unisul. Então, é uma justa homenagem para uma senhora que se destaca na qualidade da educação catarinense e que fez um grande trabalho agora nessa questão da universidade gratuita, foi a grande coordenadora por parte da CAF desse projeto. Então, me solidarizo às manifestações da deputada Luciane Carminati e registro aqui minha alegria de poder votar favoravelmente a esse tão importante título de cidadão catarinense, a professora Luciane Sereta. Muito obrigado. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, aprovado pela unidade. Deputada, a vossa excelência continua com a palavra. Então, projeto de lei 343 de 2022, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que altera o artigo 4º da lei 17.449 de 2018, que institui o sistema estadual de cultura e estabelece outras providências. A matéria foi aprovada por unanimidade na CCJ e, posteriormente, a matéria foi aprovada também por unanimidade na Comissão de Finanças e Tributação. Na sequência, foi encaminhada a esta comissão, onde eu, como parlamentar, fui designada para ser relatora. A alteração proposta neste projeto de lei é o acréscimo da linha C, no inciso 4º do artigo 4º, com a seguinte redação, passando a atual linha C a ser a linha D. O artigo 4º, o sistema estadual de cultura, será constituído das instâncias e dos instrumentos seguintes, inciso 5º, sistemas setoriais, estaduais de cultura, a linha A, sistema estadual de museus, a linha B, sistema estadual de bibliotecas, a linha C, que é o motivo da criação desta matéria, sistema de arquivos do Estado de Santa Catarina, e o D, outros que vierem a ser instituídos por decreto do chefe do executivo. Os preceitos legais e normativos da Lei Federal 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que é a Lei dos Arquivos, que versa sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, e seus instrumentos legais, como o Sistema Nacional de Arquivos e o Conselho Nacional de Arquivos e do Decreto Federal 4.073-2002, regulamenta a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. A presente matéria, ao instituir o Sistema de Arquivos do Estado de Santa Catarina, por meio da alteração da lei que criou o Sistema Estadual de Cultura, pretende consolidar uma tríade com os outros dois sistemas existentes, o de bibliotecas e o de museus, possibilitando que os municípios catarinenses, que possuem arquivos públicos municipais instituídos, possam se adequar à norma estadual e adotar os seus próprios sistemas municipais de arquivos, em cumprimento das leis e de outros dispositivos legais abaixo destacados. Cabe destacar que a Fundação Catarinense de Cultura, por meio do ofício 97 deste ano, de 15 de maio, sendo mais objetiva, subscrito pelo seu presidente, também se manifesta favorável a esta matéria. Portanto, nós entendemos que a instituição do mencionado Sistema de Arquivos do Estado de Santa Catarina vai ao encontro dos princípios e objetivos do Sistema Estadual de Cultura, sobretudo para proteger, salvaguardar, valorizar e promover o patrimônio material, imaterial, histórico, artístico, arqueológico, natural, documental e bibliográfico. Por isso, meu voto, presidente e deputados, é pela aprovação da referida matéria. Em discussão, aparecendo a deputada Luciana Carminati ao PL 343.0 2022, que inclui o Sistema Setorial Estadual de Cultura, o Sistema Estadual de Museus, o Sistema Estadual de Biblioteca e o Sistema de Arquivo do Estado de Santa Catarina. O voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, eu gostaria de apenas fazer uma observação de que compete exclusivamente ao governador do Estado a gerência administrativa do Estado. É o Estado que tem que fazer essas gerências, não seria o projeto de lei. Mas, de fato, o projeto de lei tem uma importância significativa, porque ela amplia o sistema de resguardo da nossa memória. E a Assembleia tem que ser parceira desse tipo de projeto. O controle de constitucionalidade não é objeto da nossa casa aqui, né? O controle de constitucionalidade é objeto ali do prédio redondo. Então, eu quero fazer essa observação, mas parabenizar o deputado autor e parabenizar também a deputada Luciana Carminati, que apresenta o voto favorável. Eu acompanho, embora tenha a minha reserva com relação à constitucionalidade da matéria. Com a senhora, a palavra. Deputado Peixeira. Presidente, também já quero registrar a minha presença, né? Aqui na comissão. E, realmente, é uma reserva da administração, a criação. Mas, já houve diligência, né? Desta matéria, pedido. E a própria Fundação Catarinense de Cultura mandou uma comunicação que é favorável. O que deveria ser feito pela executiva. Esta matéria, já que ela está complementando, né? Ela já é um direito nacional, através de lei. Ela deveria ter já sido adequada, não nem por lei, mas o executivo já teria feito. Agora, é feito hoje pelo legislativo, que não compete. Mas, enfim, já passou na comissão de legislação, nas outras comissões. Não é a nossa que vai aqui dizer pela constitucionalidade ou não. Mas, tem aqui, para deixar claro, um parecer favorável da Fundação Catarinense de Cultura. É que eu acho que as razões, às vezes, justificam os atos. E, nesse caso aqui, deputado Carminati e Luciane, é justamente o que acontece. A razão da matéria é muito superior a qualquer ato. Então, continua a discussão. Não havendo quem queira discussão, o voto é pela aprovação da matéria. Os contrários se manifestem. A aprovada. Não havendo mais nenhum assunto em pauta, dou para encerrar a nossa reunião, convocando a próxima para a próxima quarta-feira, às 11h30 da manhã. A Dengue já está presente em Santa Catarina.